Oh, a gente terminou Do nada se afastou E nunca mais se viu Mas, você nem vale dois reais E agora tá correndo atrás E eu quero mais Que você se exploda A vibe é outra Virei vida louca Até nunca mais Tô dando risada, é bem da tua cara Tentando, quicando e jogando pra trás Quer mais, quer mais, quer mais Aguenta, vai Quer mais, quer mais, quer mais Aguenta, vai, 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 vai Quer mais, vai, 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 vai Aguenta, vai It's you, baby É a Pogia Mirela Oh, a gente terminou Do nada se afastou E nunca mais se viu Mas, você nem vale dois reais E agora tá correndo atrás E eu quero mais Que você se exploda A vibe é outra Virei vida louca Até nunca mais Tô dando risada, é bem da sua cara Tentando, quicando e jogando pra trás Quer mais, quer mais, quer mais Aguenta, vai Quer mais, quer mais, quer mais Aguenta, vai, 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 vai Quer mais, quer mais, vai, 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 vai Aguenta, vai Quer mais, quer mais, quer mais Aguenta, vai Quer mais, quer mais, quer mais Aguenta, vai Vai, 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 vai Quer mais, tô dando risada, é bem da tua cara Tentando, quicando e jogando pra trás Caraca, tô um nojo Tô dando risada, é bem da sua cara Tentando, quicando e jogando pra trás Ritmater Tô dando risada, é bem da sua cara Tentando, quicando e jogando pra trás Aguenta essa